Tudo em você reflete um amor distante Você reconhece e não entende Nossos corpos, tão lembrante no amor Você reconhece nosso amor Você reconhece Tenta fugir e voltar Dando tudo o que fez na resposta Fala que é engano e você voltou Tem algo pra dizer O amor nosso é infinito Mesmo com algum corpo Você tinha prazer Você sempre voltará ao meu Eu sempre voltará ao meu Você sempre voltará ao meu É P7 Faço ele maior Fala que é engano e você voltou Tenta fugir e voltar Tenta fugir e voltar Tenta fugir e voltar Tenta fugir e voltar